E também na África, o Lula afirmou que é necessário discutir como reparar a ex-presidente Dilma Rousseff por causa do impeachment. Como se não bastasse, ela está lá na presidência dos BRICS recebendo uma fortuna. Durante o discurso, o petista citou o arquivamento da ação de improbidade pelas pedaladas fiscais no TRF da Primeira Região, o Tribunal Regional Federal. E a gente vai acompanhar esse trecho também, que esse programa é muito generoso, para refutar logo em seguida. A semana passada, a Justiça Federal, em Brasília, absorveu a companheira Dilma da acusação que ela tinha sido feita da pedalada. A Dilma foi absorvida. Eu agora vou discutir como é que a gente vai fazer. Não dá para reparar o direito político, se ela quiser voltar para ser presidente, eu quero terminar o meu mandato. Eu não vou mudar. Mas é preciso saber como é que se repara uma coisa que foi julgada por uma coisa que não aconteceu. Uma coisa que não aconteceu é a mentira ao quadrado, depois ao cubo. A cada trecho das declarações do Lula, ele vai aumentando a mentira. A gente tinha comentado aqui uma parte, ironizando inclusive Jair Bolsonaro, que afrouxou a lei de improbidade, porque os ministros citaram em seu voto o afrouxamento da lei de improbidade. Mas pegando aqui exatamente o que aconteceu, em ordem, em todos os seus elementos, o TRF1 não entrou no mérito. Ele entendeu que o fato de Dilma Rousseff e Guido Mantega, abre aspas, não mais ocuparem os cargos públicos, não legitima o ajuizamento de ação de improbidade, com base na lei nº 8.429, barra 92, tendo em vista que se submetem a regime próprio de responsabilização pela lei 1079, de 1950. Isso aqui eu estou lendo o trecho da decisão, tudo entre aspas. E aí o complemento, essa lei 1079, de 1950, é justamente a lei do impeachment, usada pelo Congresso para enquadrar a Dilma em crime de responsabilidade e caçar o seu mandato. Quer dizer, ela acabou empichada. O certo era ela perder os direitos políticos também, mas isso o Ricardo Lewandowski, que era o presidente do STF e, de acordo com o protocolo, conduz a sessão no Senado Federal, acabou evitando quando ele fatiou a votação do impeachment para que a Dilma tivesse o mandato cassado, mas não perdesse os direitos políticos. E ela acabou se candidatando depois ao Senado, porque ela manteve os direitos políticos, só que a população de Minas Gerais não a elegeu, o que acabou se tornando ainda mais cômico. E outro trecho diz, o regramento jurídico dispõe que os atos ímprobos, quando praticados pelo presidente da República e por ministro de Estado, consistem em crime de responsabilidade. Então, foi esse o enquadramento dado pelo Congresso. Então, o que a decisão do TRF1 está dizendo? Olha, que quando acontece isso que aconteceu, o enquadramento não é de improbidade administrativa, é de crime de responsabilidade, ou seja, é aquele que já foi aplicado pelo Congresso Nacional. Portanto, o caso da improbidade não se aplica. Os ministros foram um pouquinho além mostrando que a própria nova lei de improbidade reforça a avaliação deles de que o caso não se aplica. Agora, não houve uma absolvição da Dilma. Houve o não ajuizamento da ação. Então, já tinha uma decisão anterior, de primeira instância, da Justiça, recusando a ação proposta pelo Ministério Público. O Ministério Público apelou e o TRF1, que é um tribunal de segunda instância, ele manteve a decisão da primeira, dizendo que realmente essa ação não vai ser aceita. Não é que houve o processo, a deliberação, entraram no mérito, analisaram os elementos do caso e falaram assim, ela nunca cometeu pedaladas. Isso nunca aconteceu. Aliás, Grael, é um método petista. Porque, da mesma forma, não houve um tribunal de justiça, um tribunal nos casos do Lula, tanto do Triplex quanto do Cite Atibaia, para dizer assim, olha, olhando as provas, não aconteceu. Não houve isso. Houve declaração de suspeição, diz primeira instância, anula uma parte das provas, aí manda para a Justiça de Brasília, porque diz que tinha que ter sido começado lá, no caso do Triplex, e não lá em Curitiba, sendo que o STJ tinha decidido que era para começar mesmo em Curitiba, mas o STF mandou para Brasília. Aí se analisa, aí se vê que o Lula tem mais de 70 anos, logo o prazo de prescrição fica mais favorável a ele, ele não vai dar tempo de punir, término do transcurso do prazo legal para o Estado punir o réu, logo o caso é extinto. Então não houve uma decisão de justiça dizendo assim, olha, olhando todos os elementos, concluímos que nada aconteceu. Nem no caso do Lula, nem no caso da Dilma Rousseff. Mas ele tenta reescrever a história, impondo a sua narrativa pelo gogó. Felipe, nesse caso é preciso, enfim, reforçar, reenfatizar aquilo que você já disse. São dois tipos diferentes de enquadramento, certo? Um é uma ação civil por improbidade administrativa. O outro foi um julgamento por crime de responsabilidade do presidente da República. Aliás, é bastante, diria que é quase um ponto pacífico na doutrina jurídica brasileira que o presidente da República não responde por improbidade administrativa. Então, isso que estavam discutindo agora nem sequer naquela época poderia se aplicar a Dilma. Era uma possibilidade vedada. Ou ela respondia por crime de responsabilidade, que resultaria no impeachment, ou ela não responderia por nada. Analisaram-se, portanto, as hipóteses de crime de responsabilidade do presidente da República. A Dilma foi condenada por ter cometido um crime contra a execução orçamentária. Foi isso que aconteceu. E houve processo. Houve processo segundo o rito previsto nas leis e na Constituição. Houve acusação. Houve oportunidade de defesa exatamente como tem que ser feita. Todos os prazos do processo de impeachment foram cumpridos. Ou seja, a ideia de que a Dilma foi punida de qualquer maneira que seja fora das previsões legais brasileiras é uma mentira. Ponto final. Não tem outra palavra que se aplique a essa história. É mentira que houve um golpe. Houve um processo que seguiu de fio a pavio aquilo que está previsto nas leis brasileiras e na Constituição. Então, vamos repetir. A Dilma foi processada por crime de responsabilidade e sofreu um impeachment. Depois, depois, veio a ideia do processo por improbidade administrativa que teve o seu desfecho agora. Nesses termos que o Felipe disse. Não vem ao caso dar prosseguimento a este processo. porque a punição que era cabível quando aconteceram os fatos é aquela. É aquela. Já foi dada. Já foi dada. Certo. Inclusive, de maneira mais leniente do que a legislação. A única coisa... A única coisa que a gente... O único golpe foi o fatiamento da votação do impeachment. Perfeito. É isso mesmo. O único golpe que houve nessa história toda foi dado pelo senhor Kikar Lewandowski que tirou da cartola esse coelho. Certo? Do fatiamento. Então, é isso. Agora, Lula falou isso hoje lá na África. Glaze Hoffman já está lá gritando aos quatro ventos que agora precisa. Ou seja, mais uma vez tem um movimento, um movimento para reescrever o passado. E vamos ver isso permanentemente pelos quatro anos. Então, é preciso respirar fundo, prender o fôlego e atravessar esse período. Mas não deixar que isso aconteça. Porque essa mentira, esta mentira não pode passar. para repassar isso hoje. Será melhor. Eu sou eu é para o 365 vai Lukas? perc model. Eu sei que é isso hoje, Eu peguei o povo eu peguei peui o povo飯 ali e o povoして para mim isso. Obrigado.